Olha aí meu povo, segundo dia de trabalho, hoje quarta-feira, estamos em Peniche ainda, Peniche depois de São Martins, cidadezinha bonita. Eu sou Maia, o seu canal em Portugal, ativa lá, escreve lá, eu respondo vocês, mostro o meu dia a dia, meu trabalho, minha rotina aqui em Portugal, há nove meses, oito meses que eu estou aqui, sempre na estrada, na luta, trabalhando e mostro um pouco do Porto Portugal para vocês, olha aí, cidade bonita, Peniche. É Peniche meu povo, estamos no verão, 35, 40 graus, aqui também faz calor, calorzão, bravo, olha aí, centro da cidade, pessoal passeando, no verão muitas festas na cidade, hoje está calmo aqui, a areia marina, muito bonito, tem a parte velha, a parte nova, os restaurantes, cafés, aqui foi o que sobrou de um, olha lá, uma barraquinha de cachorro-quente brasileira, gente, de toda a parte do mundo, hein, toda a parte do mundo, olha aí, estamos locais, locais, na marina, o marzão está aí, bonito, olha aí, mudou, a marina, olha aí, barzinho, café, restaurante, todo mundo tranquilo, tudo bom, qualidade de vida, segurança, é isso aí, sim, agora, olha aí, será que é um pouco, é uh, bem, HO com gente, boa noite, pessoal, amigos, vamos lá, gente, s Beaucoup Terracional desse projeto, deonna e ter abril, fazer ofensinais, porque parece um tranquilo que euizo, chega com � Homer um coisas me enviado quatro minutos assim quando eu faço as brprochenhy? E se eu faço o tempo que eu faço? Não o tempo e se relevar o tempo, ou não devemos falar o tempo? Cidade bonita, toda floresta, bem cuidada Polícia da Capitania Polícia pra todo lado Polícia da Capitania Polícia da Capitania